Você já percebeu que muitas coisas estranhas estão acontecendo no mundo? Você já parou para pensar que a humanidade está com seus dias contados? Você sabia que nos dias de hoje a própria ciência já concorda que o apocalipse vai acontecer? Você ainda tem dúvida que as profecias estão se cumprindo? Aí estão algumas perguntas que a gente deve refletir. Veja, as profecias bíblicas e vários cientistas que não acreditam em profecias já concordam. O fim do mundo vai acontecer. O apocalipse não é uma imaginação de crentes ou religiosos fanáticos. O fim deste mundo, como conhecemos, está sendo apontado pela própria ciência. Sejam bem-vindos ao Tenal Quase Tudo. Veja, para a maioria das pessoas, essa palavra ou expressão apocalipse lembra imagens de destruição, julgamento e o fim de todas as coisas. Mas será que o cristianismo e a ciência, tão diferentes em suas abordagens, têm algo em comum quando falam sobre o fim do mundo? Tanto o cristianismo quanto a ciência oferecem visões sobre o fim do mundo. Para os cristãos, o livro do apocalipse descreve um cenário de cataclismas globais e o cumprimento das profecias divinas. Por outro lado, a ciência aponta algumas possíveis causas que podem acabar com toda a vida na Terra. Entre essas causas apontadas pela ciência estão o confronto mundial entre países poderosos, as mudanças climáticas que já começam a provocar consequências terríveis. Subiu para 205 o número de mortos nas piores enchentes já registradas em décadas. Dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas. E também, como já falei em outros vídeos, a possível colisão de um asteroide gigante com a Terra. A ciência também aponta as poderosas tempestades solares que podem levar a humanidade para uma total escuridão. Em resumo, todas essas causas apontam para o fim deste mundo como conhecemos. Mas o que realmente nos deixa surpresos é que esses dois caminhos, a ciência e o cristianismo, apesar de suas visões diferentes, estão concordando no mesmo ponto. O fim do mundo está perto de acontecer. Ou seja, a maioria dos cientistas, de certa forma, aponta para a mesma coisa. O apocalipse é uma realidade. As profecias bíblicas nos revelam eventos dramáticos, pandemias, tremores sísmicos, sinais no céu e o fim da humanidade como a conhecemos. Esse é o momento do juízo final, onde os justos serão recompensados e os ímpios punidos. Veja, o apocalipse cristão é marcado pela intervenção direta de Deus na história da humanidade, para restaurar o mundo e estabelecer o reino divino. No entanto, apesar das imagens de destruição, existe uma promessa de renovação. Ou seja, depois do caos de toda a destruição, Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor e nem morte. Por outro lado, a ciência, baseada em observações e evidências, também prevê que o fim do mundo é inevitável. Existem várias observações científicas sobre como isso pode acontecer. Uma delas é o impacto de um grande asteroide com a Terra, provocando um cataclismo a nível global. Algo que já aconteceu num passado remoto e pode se repetir em nossos dias. Os cientistas também apontam a grande possibilidade de um confronto mundial entre países poderosos. E sabemos que nos últimos anos estão acontecendo vários confrontos regionais, mas que podem, como falei antes, envolver outros países. Além disso, um outro alerta está sendo feito pelos cientistas. O perigo das mudanças climáticas. Já estamos vendo as consequências dramáticas das mudanças climáticas. Tempestades e enchentes em vários países e seca em outros. Esse é um fato que os poderosos deste mundo poderiam reverter, mas não fazem. Veja, devemos observar com atenção e enfatizar. Assim como no Apocalipse Bíblico, a ciência também prevê eventos que podem levar ao colapso da humanidade, seja por forças da natureza, forças cósmicas ou pelas próprias ações humanas. E aqui voltamos à pergunta principal. Onde a ciência e o cristianismo concordam? É que os dois lados concordam e conseguem prever que o mundo não vai durar para sempre. Veja, no Apocalipse cristão, vemos a Terra sendo assolada por cataclismas naturais, confrontos e sinais cósmicos. Do lado científico, também temos cenários em que a Terra passa por destruições por causa das forças da natureza, como erupções vulcânicas, colisões de asteroides ou mudanças climáticas severas. Além disso, o cristianismo e a ciência concordam que, para muitos, o fim do mundo virá como uma surpresa. Virá de uma forma inesperada. A Bíblia Sagrada revela que o fim do mundo vai acontecer quando todo mundo menos espera. Ou seja, quando todos acreditarem que tudo está em paz e segurança, o fim vai acontecer. Conforme está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, da mesma forma, a ciência está alertando que a civilização pode não estar preparada para eventos repentinos e calamitosos, como, por exemplo, um asteroide não detectado ou um cataclisma climático irreversível. Olha só, seja pela ótica da fé ou da ciência, uma coisa fica clara. O destino do mundo está ligado, até certo ponto, à forma como vivemos hoje. As profecias bíblicas e as previsões da ciência nos alertam para nos preparar para o que vai acontecer. Ou seja, a Bíblia Sagrada, as profecias do Apocalipse, nos chamam para o arrependimento e a vigilância, enquanto a ciência nos alerta sobre as consequências de nossas ações no mundo. Então, diante de tudo o que estamos vendo, será que o fim do mundo é inevitável? Talvez o mais importante seja o que podemos fazer agora para nos preparar, tanto espiritualmente quanto para nossas práticas nesta vida. E você, o que acha? O Apocalipse será como está profetizado na Bíblia? Ou a ciência nos reserva um fim diferente? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para mais reflexões e vídeos como esse. E que a paz esteja com todos vocês.